O ataque ocorreu na quinta-feira numa cidade perto da fronteira do país com a China. Um jovem de 19 anos abriu fogo no interior de uma sala de aula utilizando uma arma de caça. Uma pessoa morreu e outras três foram encaminhadas para o hospital, uma delas em estado crítico. O atirador ainda resistiu à chegada da polícia, mas acabaria por cometer suicídio utilizando a própria arma que, de acordo com as autoridades, estaria devidamente registada. Foi aberta uma investigação ao incidente com as autoridades a tentarem perceber o que terá motivado o ataque.